Dia dos Pais está chegando, que tal você presentear o seu pai com o microcomputador? Que surpresa, hein, Alessandra? Uma surpresa agradável, né, Cris? Muito agradável! Então você tem que aproveitar aqui as promoções da New Wave Informática, assistência técnica. Assistência técnica própria, tudo a pronta entrega, estacionamento na porta. Eu tenho tudo que você, consumidor, shopping tour, precisa para comprar e adquirir o equipamento. Então é só ligar, eu vou passar agora o preço de um equipamento para você. A gente vai falar de um pacote, né? A gente vai falar de um pacote, é um Duron 1100, com 128 MB de memória, HD de 20, monitor de 15 LG. Esse pacote, Cris, ele acompanha impressora Lexmark Z22, por 1749 à vista, ou uma mais 24 de 119. Gostei de ver, agora eu quero passar um outro pacote para você, a gente vai usar o mesmo microcomputador, mas a gente vai agora passar um pacote de um Pentium 4, isso? Agora nós vamos falar de um Pentium 4, Cris. Vamos lá, vamos mostrar. 214, 1.4, com 128 MB de memória, HD de 20, monitor de 15 da LG. Essa máquina também acompanha a impressora Lexmark Z22, por 2079 à vista, ou uma mais 24 de 139. Maravilha! Olha, o preço está tão legal que ela vai fazer um plantão no domingo aqui, para você vir correndo de segunda a sábado, das 9h às 18h. E domingo, qual vai ser o horário? Domingo nós vamos estar de plantão das 10h às 16h. E o endereço de vocês? O endereço aqui é Rua Zevedo Soares, 936 no Tatuapé. E o telefone? É 6941-2201, não perca, corra para cá.